Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, vamos pra mais uma aulinha de história aqui com o professor Pedro Eu e claro, minha querida turma do sétimo ano, né? Então, tô aqui na Escola Alternativa gravando mais uma aulinha pra vocês E já é de noite, né? Estamos aqui de noite nesse horário Já passa das seis da noite, estamos aqui esperando uma deliciosa pizza E eu vou aproveitar, já que estamos esperando uma deliciosa pizza, pra falar sobre a pizza com vocês Eu acredito que a maioria de vocês deve adorar comer aquela boa e velha pizza, né? Então, eu vou aproveitar e conectar com o nosso assunto de agora, né? Todos nós adoramos pizza, sabemos que existem vários fatores, vários sabores que adoramos Até porque o Brasil é o segundo país mais consumidor de pizza que existe no mundo Sabia disso? Então vamos lá Então, hoje nós temos essa cultura de comer tanta pizza Mas você sabia que a pizza, ela só é como conhecemos hoje, depois do século XVI? Hoje, quase toda pizza que a gente pede, ela vem com molho de tomate Mas antes do século XVI, as pizzas, elas não possuíam molho de tomate Porque a pizza, ela surge na Península Itálica, né? Onde hoje é a Itália E... ou seja, na Europa Então, quando é que os europeus, eles chegam no Brasil? Justamente no século XVI Eles chegam no século XVI E o tomate, ele vem justamente da região da América, né? Então, é a partir daí que a pizza, ela começa a se formar Como a conhecemos hoje, né? Através da chegada dos europeus aqui na América E os europeus, eles chegam no ano aproximadamente de 1492, né? Através da chegada de Cristóvão Colombo, né? Através da chegada de Cristóvão Colombo é que começa esse período aí de fixação Dos chamados espanhóis e os ingleses na América, tá? América, tanto América do Norte, Central ou América do Sul, né? A partir da chegada desses europeus aqui no continente americano É aí que começa, a partir da visão do europeu A descoberta do chamado Novo Mundo, né? Aqui está o tema da belíssima novela que passou na Rede Globo há alguns dias atrás, né? O tema da novela Novo Mundo, na qual apresenta um grande período da história do Brasil, né? Então, é o chamado Novo Mundo Mas você pergunta Oxe, professor, Novo Mundo? Por que Novo Mundo? É justamente porque ele vem como o contrário do chamado Velho Mundo E o Velho Mundo é aquele mundo conhecido pelos europeus antes de chegar na América E esse Velho Mundo, quem fazia parte dele? Era justamente os povos do continente europeu, do continente asiático e do continente africano Esses povos, esses territórios, os europeus já conheciam Esses povos, os europeus já conheciam, né? Já conheciam Então, todas aquelas culturas já eram conhecidas por eles Mas quando eles chegam na América, eles encontram uma diversidade muito grande Uma diversidade cultural, linguística, religiosa muito grande quando eles chegam aqui, né? Porque eles encontram vários povos nativos E esses povos nativos tinham culturas próprias, linguagens próprias E você bota aí, ó, mais de mil línguas diferentes, né? Então, quando eles chegam aqui, eles encontram também um clima diferente, né? Uma variedade de fauna e flora totalmente diferente E é claro que quando eles chegam aqui, em 1492 e começam a colonizar depois Eles começam a tanto trazer de sua cultura como absorver da cultura do território hoje conhecido como América, né? Porque a América veio ser chamada de América muito tempo depois Mas a América, ela já teve muitos nomes, muitos nomes Tanto é que quando eles chegaram aqui, na América Na atual América Eles se surpreenderam tanto com o povo que aqui existia Como também com os animais que aqui existiam, né? Porque, por exemplo, lá na Europa, não existia o papagaio, as arábias Não tinha o papagaio, né? Aí quando eles começam a andar pelas florestas Eles vão conversando e eles começam a ver aqueles animais E aqueles pássaros que repetem tudo o que eles dizem, né? A América, inclusive, já chegou a ser chamada até de terra dos papagaios, né? Porque foi um lugar onde muito predominavam esses animais aí Então, por exemplo, houve muitas trocas culturais entre europeus e americanos, né? E nativos Porque, por exemplo, o cavalo, o cavalinho que a gente adora andar O cavalo, ele veio lá da Europa, né? O cavalo e alguns alimentos, o trigo, por exemplo Ele vem da Europa E aqui no Brasil, ou melhor, aqui na Europa, né? Aqui na Europa, tinham as próprias natividades, né? As quais eles levaram também Como é o próprio tomate, a própria batata, a batata doce, né? Vários tipos de feijão Aconteceu toda essa troca cultural aí, né? Então, para os europeus, até a América, de fato, se mostrou aí Uma terra rica em grande diversidade e muitas novidades, né? Então, como eu falei Os homens que aqui chegavam também traziam suas próprias culturas E o encontro gerado entre europeus e americanos Gerou uma grande troca cultural, né? Uma grande... Modificou permanentemente a cultura dos dois povos Mas é importante lembrarmos Que quando acontecem essas trocas culturais Não é um processo pacífico, né? Em muitos momentos foram Mas tiveram outros momentos de pura barbaridade Nas chamadas guerras de conquista, né? Nas chamadas guerras de conquista Quando os europeus chegam aqui E buscam impor a sua cultura A sociedade nativa que aqui existia na América, né? Tanto é que Em muitos lugares Os espanhóis, ao começarem a colonizar Eles começam a matar A exterminar várias etnias Que se apresentam resistentes Ao processo de dominação, né? Olha, tem até alguns autores Alguns historiadores que dizem Que eles brincavam de matar esses nativos Muitos historiadores dizem, por exemplo Que esses europeus, esses espanhóis Quando aqui chegam Quando chegam na América Muitos matam os próprios indígenas Até mesmo por brincadeira, né? Muitos faziam concursos De quem conseguia, por exemplo Partir um indígena ao meio Era grande a barbaridade Que existia nesse período E nesse processo de dominação E também Justamente a questão da imposição De costumes Dos europeus aqui Para com os nativos, né? Porque os nativos Eles tinham seus próprios costumes Suas próprias religiões Suas práticas de organização social E quando o europeu chega aqui Aqui tratando-se dos espanhóis Passa-se a impor a religião Lá da própria Europa, né? Então passa-se a impor Todos os costumes Sobretudo os costumes religiosos Que lá existiam na Europa E passa-se a implantar De forma impositiva Aqui nas Américas E quem se recusasse a ceder A essa imposição Era inevitavelmente Exterminado nesse período, tá? Então Nesse processo de fixação De colonização Dos europeus Aqui nas Américas Foi muito marcado Justamente por conta Da expropriação Da expulsão dos indígenas Que aqui existiam De suas terras, né? Muitos foram expulsos De suas terras Para que os europeus Pudessem se fixar Nesse território E Como é que acontece Essa fixação Essa imposição Essa mudança Dos europeus E esse estabelecimento Deles na América Prestem muita atenção Nisso, pessoal É justamente Porque a colonização Ela inicia Quando De fato As notícias De que Cristóvão Colombo Chegou aqui na América Chegam Quando as notícias Desse feito Chegam lá na Europa, né? A partir do momento Que Cristóvão Colombo Chega na América E o povo europeu Sabe disso Começa-se aí Toda uma movimentação Para colonizar Essas terras, né? Então Por que é que eles Têm a ideia De colonizar Esse território americano? Porque eles pensavam Que esse território Era extremamente rico Em ouro, né? Futuramente Eles perceberam Que não Não na parte Da América Central, né? Porque eles Estabeleceram primeiro Nas Antilhas, né? Que são essas ilhas aqui Ao redor da América Central Certo? Então Por exemplo Ao longo do século XVI Foram muitos europeus Os espanhóis Muitos europeus Espanhóis E ingleses Que vieram Para as Américas, né? Cerca de 243 mil pessoas Saíram da América Com o intuito De colonizar Esse território E de Vim aqui Na América Enriquecer Para depois voltar Para a Europa, né? Justamente por conta Dessa crença Que aqui existia Muito ouro Então Quando eles perceberam Quando eles perceberam Que essas regiões Da América Central Que eles procuraram ouro Nesse território Das Antilhas Nas ilhas Quando eles perceberam Que não tinha tanto ouro Como eles imaginavam ter Eles passaram A mover-se A migrar Dessa parte Das ilhas Para a parte continental Então Quando eles chegam No continente Eles vão Se interiorizando Primeiro Fixam-se Na parte Litorânea E com o decorrer Da história É que eles vão Adentrando ao interior Mas Acontece Essa movimentação Aí, né? Eles só vão Encontrar ouro Em outro século Aí Justamente Quando eles encontram A região das Minas Gerais Mas isso é muito tempo Depois, tá? E E é o seguinte Quando eles chegam Aqui na América Eles passam A se estabelecer Nas ruínas Das antigas cidades Que aqui existiam Vocês lembram Que no capítulo Anterior Nós estudamos Sobre as sociedades Da América Espanhola Nós estudamos As principais sociedades Como os maias Os incas E os astecas Justamente Quando o europeu Chega aqui Eles passam A lutar Para dominar Os povos Que habitavam Esse território Passam A lutar Para dominar Esse povo Que aqui Habitava E se fixar Onde eles viviam Então Exemplo disso Aqui, por exemplo É Os próprios astecas Na cidade Na capital Chamada de Tenochtitlan Capital do império Asteca Ela foi dominada Foi exterminada Pelo europeu Que aqui chegou Pelos espanhóis E os espanhóis Fixaram Suas moradias Nas ruínas Dessas cidades Desses impérios Aqui existentes Então Quando eles chegavam Aqui Quando se dava O estabelecimento Dos espanhóis Nesse Nesse território Acontecia De diversas formas Primeiro Que a maioria Das pessoas Que lá vinham De lá vinham Da Europa A maioria delas Eram homens E homens solteiros As mulheres Elas faziam parte Somente de 10% Dessa população Faziam parte Somente de 10% Dessa população Então Era muito homem Que vinha E a maioria Deles Eram homens Solteiros E que casavam 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 entre aspas Que acabavam Tendo relações Se relacionando Com as mulheres nativas Que existiam Na própria América Então Aconteceu dessa forma E com o tempo Com o tempo Com o passar do tempo Após essa fixação Aconteceu A divisão De um sistema De castas Então Começou-se A ter um sistema De castas Que se resume Em uma pirâmide social E em uma sociedade Estratificada Com vários estratos sociais E cada um deles Tinha um determinado Maior ou menor Privilégio na sociedade Então vamos aqui No topo Dessa pirâmide social Pessoal Se liguem aqui Nessa parte No topo Dessa pirâmide social Estavam chamados Chapetones Ou peninsulares Vocês vão encontrar isso Na página do livro didático Chapetones Eram os espanhóis Os espanhóis Com boa condição social Que se fixavam na América E eles Tinham privilégios Sobre as demais Categorias sociais Principalmente Sobre os crioulos Os crioulos Eram pessoas Que também tinham Um grande poder Aquisitivo Eram pessoas Que tinham muito dinheiro Só que elas não podiam Ser consideradas nobres Porque elas nasceram Aqui no Brasil E na América E em demais territórios Da América Que os mestiços Que eram justamente As pessoas Que eram descendentes De pessoas nativas Com pessoas europeias Que não desfrutavam De muito prestígio social Tinham os próprios indígenas Que eram os povos nativos Que foram dominados Eram obrigados A pagar a Mita Que segundo a lógica Da Mita Eles teriam que Pagar impostos Aos europeus Que os dominaram E tinham os escravizados Africanos Os africanos Eles vinham aqui Com a condição De escravizados Eles não tinham Menor privilégio social Eram considerados Coisas E não pessoas E também Mercadorias Certo? Então Era basicamente Essa divisão social Da sociedade colonial Espanhola na América Então pessoal Para finalizarmos Eu vou deixar aqui Para vocês Essa atividade Essa atividade Do livro didático Tanto do livro didático Quanto Das atividades Suplementares Que eu quero que vocês Respondam Aqui do módulo As questões Da página 45 E dos exercícios Suplementares Das páginas 76 A página 80 Então respondam Que vamos corrigir Na nossa próxima aula Através do Google Meet Tá? Então Fiquem bem pessoal Até a próxima Tchau, tchau